Fala minha galera, sejam todos bem-vindos a mais um vlog diário aqui no canal Diário de Azulino Vamos falar um pouquinho sobre a equipe do CSA, algumas novidades, algumas situações que a gente pode conversar sobre o time hoje Desde já eu agradeço a presença de vocês aqui no canal e convido quem não for inscrito ainda a se inscrever aqui no canal Diário de Azulino Porque todo dia a gente tem vídeo novo, todo dia tem conteúdo novo para vocês, a gente vai conversando ao longo dos dias E trazendo sempre novidades, repercutindo assuntos da equipe do CSA Então se inscreve aqui para dar uma forcinha para o nosso trabalho E também deixa o joinha aqui no vídeo para a gente crescer cada vez mais aqui na plataforma do Youtube, beleza? Galera, o que a gente tem de informação sobre hoje? Primeiro, antes de falar da questão de elenco de time, falar dos próximos jogos Amanhã o CSA joga com o Operário, certo? E o jogo que estava marcado para as 9 horas foi remarcado para as 7 da noite, beleza? Então, já para deixar avisado aí para vocês essa mudança de horário aí do jogo do CSA Que vai ser amanhã no sábado, às 7 horas da noite Pré-jogo completo lá no canal Espaço da Bola, certo? Eu vou deixar o link para o canal aqui na descrição do vídeo, certo? Para vocês acompanharem o nosso pré-jogo que vai ao ar um pouco mais tarde, não vai ser agora não, certo? Lá no final da tarde a gente publica o pré-jogo lá para vocês quando tiver mais informações sobre os jogadores e tal Outro jogo vai ser contra o Botafogo Ele foi remarcado, se não me engano, para o dia 27, que é uma terça-feira Deixa eu só confirmar aqui para vocês, tá? CSA com o Botafogo Porque aí a gente já passa a informação toda completa para vocês aqui O jogo, ele foi isso, remarcado para o dia 27 de julho Notícia aqui, certo? Então, trazendo para vocês, não é nem tanta novidade assim Eu acho que quem está pesquisando já ficou ligado, né? Que esse jogo teve essa data remarcada para o dia 27 Ou seja, daqui a uma semana e meia, né? Na terça que vem a outra, vai ser CSA e Botafogo Botafogo e CSA, na verdade, o jogo seria foda Então, o que é que a gente pode falar agora sobre o time do CSA? Para esse jogo agora, nenhuma mudança Porque apesar de ter contratado o lateral esquerdo o Hernandes O CSA não conseguiu regularizar ele a tempo E ele não viajou, eu acho O time já viajou para Ponta Grossa Onde vai jogar contra o Operário E ele, eu acho que não viajou Eu não vi informações, né? Só que, pelo que eu entendo, ele não viajou Ele não saiu no BID ainda, não foi regularizado Então, ele não deve ter viajado A não ser que o time tenha esperança de regularizar ele ainda hoje Porque tem que regularizar ele hoje, junto ao CBF Para poder o jogador atuar Mas o CSA não divulga a lista de relacionados Não divulgou quem viajou, quem não viajou Duas ausências confirmadas são o Yuri Castilho E o Cristóvão O Cristóvão lateral direito, ele segue fora Porque ainda está se recuperando de lesão E o Yuri Castilho está se recondicionando fisicamente Mais uma vez, Yuri Castilho fora Já são várias partidas aí Da equipe do CSA com o Yuri Castilho sem jogar Estranha essa situação aí dele, né? Porque Ele tem Deixa eu ver aqui Só confirmar quantos jogos o Yuri Castilho está fora da equipe do CSA O último jogo dele foi contra o Cruzeiro no dia 27 de junho Então, ele perdeu o jogo contra a Ponte Contra o CRB, contra o Brusque e contra o Goiás 4 jogos já que ele está fora Vai perder esse próximo contra o Operário Então, são 5 jogos Já são aí uns 20 dias que ele está fora Mais alguns dias aí, vai ser uns 25 dias que ele está fora Então, quase um mês para ele se recuperar de uma lesão Então, a gente fica à mercê aí de informações oficiais Sem saber o que aconteceu Sem saber o que é que está acontecendo com o jogador Por que ele está tanto tempo fora E quando ele pode voltar Quando ele deve voltar A gente fica sem saber disso tudo aí Então, para esse próximo jogo Pelo menos o time do CSA deve ir com a mesma escalação Com os mesmos jogadores Talvez alguma alteração ou outra Na escalação do time Mas realmente sem nenhuma novidade Certo? Sem nenhuma novidade Tipo de retornos ou contratações Certo? Então, é isso que eu quero dizer sobre essa partida de amanhã Mais informações aí a gente traz no pré-jogo Lá no final da tarde Beleza? Para a sequência Eu vi aqui uma entrevista do Ney Franco Falando sobre a necessidade de contratações da equipe do CSA O time está buscando Ele dá aquele discurso Tem que buscar jogadores que tenham qualidade técnica De vestir a camisa do CSA E que se encaixem no orçamento da diretoria Claro, todo mundo vai falar isso Ninguém vai falar Não, a gente vai buscar um jogador Que chegue para abalar, para destruir tudo Não interessa o dinheiro Ninguém vai falar isso Mas assim Nos últimos dias surgiu no mercado O nome do Matheus Oliveira Ele estava no atleto goianiense Estava sem contrato Encerrou o contrato dele E estava sem clube Então Tem informação de que o CSA está negociando com ele Meio campista Certo? Então chega para reforçar esse meio de campo Ajudar aí Gabriel Cajá Todos esses jogadores que a gente tem no meio de campo O que o Nick Frank falou também Em relação aos laterais Que sofreram muito nessa última partida Contra a equipe do Goiás Principalmente o Everton Ele falou que só tem o Everton de lateral Só tem um jogador disponível Então estamos de olho no mercado E tal, tal, tal Então a gente pode esperar o CSA ir no mercado Para contratar um lateral direito Já contratou o Hernandes para a esquerda Contratar um lateral direito agora Parece uma prioridade do CSA E na minha opinião É uma das prioridades do CSA Assim como contratar atacantes de beirada Jogadores que joguem lá no ataque De lado E que ajudem o ataque a fazer gol E também Um centroavante O Della Torre numa má fase Não está jogando bem E o Bruno Mota jogando improvisado Não acho que seja o ideal A gente precisa ir no mercado Para ir buscar nomes melhores Que possam crescer aí O CSA em questão de atuação Certo E eficiência ofensiva Consistência defensiva Eu acho que o CSA precisa sim Desses reforços Bata nessa tecla Há muito tempo Mas aí Cabe também Ao treinador E ao executivo de futebol Indicarem bons nomes E conseguirem fazer Essas contratações O time do CSA está precisando muito Mas precisa da atuação Enérgica também Do novo departamento de futebol Então gente É isso aí Falar sobre essas contratações Alguns nomes já sendo Speculados Só vou falar aqui por enquanto O nome do Matheus Oliveira Que é alguém que está Sem contrato E foi quem surgiu com força Nos bastidores da equipe do CSA No mais O Gabriel Que recebeu proposta Acho que foi do próprio Atlético Goianiense Ele tem uma multa Aqui no CSA De aproximadamente Um milhão e meio de reais E o CSA só vai liberar Com o pagamento da multa O Gabriel Eu acho que é o principal Jogador do CSA hoje Então Ao que tudo indica Ele não vai sair Mas aí o Gabriel Precisa jogar Jogar na posição Que ele estava jogando No meio de campo Apesar de nesse último jogo Ele ter feito um pouco Dessa transição Sair do lado de campo E ir para o meio Ser o cara que Que dá uma dinâmica Diferente no ataque Do CSA Eu acho que ele é um cara Importante Em todos os setores do time Então Vamos torcer para que Esse time encaixe aí E consiga Fazer boas partidas Com algumas contratações pontuais De novo o reforço O time pode Evoluir Crescer E fazer uma bela De uma campanha Na Série B Mas é isso aí galera Agradeço aí a presença de vocês Tamo junto Até a próxima E Amanhã tem vídeo né Coração galera Valeu